Olá pessoal, hoje eu vou trazer uma nova recomendação de filme. O filme de hoje é o filme O Caçador de Trolls, ou Trollhunter. É um filme muito legal de 2010, que é sobre uma equipe de estudantes de uma universidade na Noruega que começam a investigar estranhos acontecimentos em alguns lugares do país. Alguns animais que têm aparecido mortos, principalmente ursos. Eles vão investigar o que está acontecendo, por que esses ursos estão aparecendo mortos. São ursos grandões, alguns até que não eram para sair daquela região ali, da Noruega. Então eles vão lá e aí nisso eles acham esse personagem que é o Caçador de Trolls. Que é um cara que anda sozinho dentro de uma van, toda equipada com equipamentos para enfrentar os Trolls. Então, esse filme é muito legal porque tem Trolls de todos os tipos. Tem Trolls gigantes, Trolls do tamanho de seres humanos, Trolls com muitos braços, Trolls com duas, três cabeças. E aí eles vão aparecendo e esse Caçador de Trolls tem técnicas diferentes para enfrentar cada Troll. Enquanto isso, essa equipe de filmagem acaba se envolvendo com ele e consegue a permissão dele para acompanhar ele nessa caça dos Trolls. Porque a ideia é que está acontecendo um acontecimento estranho no país que os Trolls estão saindo das regiões onde eles ficam. Porque nesse mundo onde esse filme se passa, a Noruega descobriu a existência dos Trolls e criou umas reservas em lugares do país onde os Trolls ficam e onde os humanos não podem entrar. Mas é segredo do público, é super confidencial a existência dos Trolls. Então os Trolls ficam ali quietos, cada um no seu lugar, as diferentes raças de Trolls espalhadas pelo país. Só que aí acontece essa coisa que vocês vão descobrir vendo o filme, para quem se interessar, que aí os Trolls começam a se espalhar pelo país e fugir das reservas. Aí esse Caçador é chamado para resolver o problema. Então esse filme é bem legal, porque tem muitas cenas onde os Trolls aparecem direto na câmera, grandões, e eles têm que combater os Trolls. Tem uma questão também que os Trolls farejam pessoas que são cristãos, e aí um dos membros da equipe é, e aí eles ficam... É mais um outro problema que eles têm que resolver, porque os Trolls são atraídos por eles. Então esse filme vale muito a pena ver. Ele é de 2010, é um filme mais ou menos recente, considerando outros filmes de monstros que tem. E ele é muito bem feito, ele não é um filme caro, ele é um filme norueguês com um orçamento de 19 milhões, ou 4 milhões de dólares. Só que os efeitos especiais são bem legais, muito impressionantes para o preço do filme. E foi um filme que ficou muito popular na época que ele lançou, porque ele é um filme naquele estilo de... Found Footage, que eles chamam, que é o filme com a câmera na mão, que é como se fosse uma câmera, alguém acha uma câmera com uma filmagem, e aí mostra aquela filmagem para a TV, e essa filmagem que eles acharam é o filme em si. Então é bem legal, vale a pena ver. Quem se interessa por mitologia nórdica, por monstros gigantes, por monstros em geral, e até por filmes de aventura também, porque tem um pouco de aventura, tem as paisagens na Noruega também, que são muito bonitas, para dar outro estilo para o filme também. Então, esse filme é bem fácil de achar, porque ele tem no próprio YouTube inteiro dublado. Então eu vou deixar o link ali nos comentários, para quem quiser ver, porque vale bastante a pena. Ele tem, acho que uma hora e quarenta, por aí, uma hora e cinquenta, não mais do que isso, não é um filme tão grande. Acho que é uma hora e quarenta no máximo. E ele é bem dinâmico, bem interessante. Então, quem quiser ver, está ali. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.